Tu é terra Não se enqueça Não se enqueça Não se lembre Não se sente De que eu vá De que eu vá Pronto Não se enqueça Não se enqueça Não se enqueça Ah, ah, ah Tere jane ka gum hai, jho in pal ko benam hai Tere yaadho mein khoya, khoya, yeh dhil har dam hai Tute waadho ke tukle, vab tanha chuntha ho mein Har lamha, har dhadkan, ahat tere ab suntha ho mein Tu hai kahaan Tu hai kahaan Tu hai kahaan Mele yaad sataye Mulanind na aaye Mele yaadho ke Kuch sa maj na aaye Ab jia nahi daaye Tere yaadho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí